Número apaguei, página virei, nunca mais girei, me fusei de speech Hoje eu amo a gang, amo a minha fé, a demo dog ama todos menos você Desde que eu vi duas piques no pila, estava a partir com o coto de reguila A tocando as penas junto com as figas, tua sorrila que já mudou de vida Hoje no dia eu só vejo a ti, da voz no PM a pensar em mim Liga pra sugar, não liga pra mim, liga pra sugar, não liga pra mim Não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra isso, tu sugar daddy Não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra isso, tu sugar daddy Não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra isso, tu sugar daddy Não liga pra mim, não liga pra mim Não ligue pra mim Já tenti te explicar que não fica bem Me dói sentir que te ia amar, pois me derra bem De ti eu fiquei submisso Que agora estou arrependido Estás a estragar o teu futuro Por causa de querer correr muito Todos os planos que nós traçamos Por causa desse teu chocotere Não ligue pra mim Não ligue pra mim Não ligue pra mim Que pra isso que o sugar daddy Não ligue pra mim Não ligue pra mim Que pra isso que o sugar daddy Não ligue pra mim Não ligue pra mim Não ligue pra mim Que pra isso que o sugar daddy Não ligue pra mim Não ligue pra mim Que pra isso que o sugar daddy Just recognize Daddy Liga pra isso que o sugar daddy Eu presto